Música 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 Colô! 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 Tespirada, a gente vai ficar com as máquinas! Colô! Disporda! Se for... Vou ficar com as ruas pśc butas! Soletrar que eu não goleiro. Vai pra descantar esse gol. Agora... Vai! Vai! Batalu! Me jogou... Me jogou... Me jogou... Me jogou! Estou em Pedro, não vai passar a guarda. Não vai passar a guarda. Vem para a segunda. Vem para a segunda. Vem para a segunda. Isso! Mais uma! Cadê o seu? Cadê o seu? Isso aí! Vai! 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 Vem para a segunda. 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 Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?